Fala galera e bem-vindos, vamos pra segunda etapa aí do nosso Fórmula 2, né? Nós estamos aqui na segunda etapa e cara, Mônaco, bem difícil, corrida bem complicada e cara, agora a gente vai pro treino qualificatório, lembrando que sábado passado a gente teve aí o nosso treino, né? Galera, eu vou tentar fazer o treino e no caso também o treino qualificatório no mesmo dia, no mesmo episódio mesmo que o episódio vai ficar um pouquinho grande ou o Huggs precisa fazer alguns cortes mas pra facilitar pro Huggs conseguir fazer um treino qualificatório bom eu vou tentar fazer o treinamento com o treino qualificatório junto pra gente já ter, no caso, um apoio ali, pra gente saber onde tá as curvas, quais marchas a gente usa, etc e tal então eu vou simplesmente fazer treino e treino qualificatório no mesmo dia mesmo que o episódio fique um pouquinho grande, eu preciso fazer alguns cortes aí mas eu vou fazer isso daí Outra coisa, hoje vai ter o treino qualificatório e a corrida então vamos lá, vamos embora, vamos pro Fórmula 1 eu não lembro de nada da pista eu vou usar o... eu não... ah, eu tenho tá, vou usar aqui, galera, uma vez porque como eu falei, eu não lembro nada da pista por isso que eu falei que eu tenho que fazer os dois no mesmo dia pra me lembrar da pista lembrando que eu vou usar aquele sistema ali poucas vezes sistema de feedback só usei ele mesmo que é qualificatório se fosse corrida ou outra coisa eu não teria usado eu odeio essa curva imuna fiquei em último juntei a pista ali, fiquei em último fiquei em último porque eu cortei a pista, né cortei ali, fiquei em último vamos ver... vamos ver os tempos para acalmar os ânimos depois das emoções do treino classificatório vamos ver os três primeiros Zou, Drogovich e Daniel Ticton o grid está pronto, agora só falta a corrida voltamos amanhã pra acompanhar toda a emoção e até lá tchau não consigo descer não queria ver meu tempo ali como é que tá mas eu não tô conseguindo descer aqui não, galera não consigo descer, ó eu, hein classificação vamos ver aqui nossa, eu fiquei seis segundos atrás do décimo do vigésimo primeiro deixa eu avançar aqui vamos pra corrida então ele falou Fórmula 1 ou Fórmula 2 é estranho pensar que essa volta de 3,4 quilômetros leva os pilotos através de quase todo o país são 19 curvas mas não há muitos pontos de ultrapassagem essa é uma pista que recompensa as boas habilidades técnicas vamos dar uma olhada no grid de largada pra corrida cara, último, hein eu sou o Alex Jax estou acompanhado novamente pelo campeão de G ok, aqui vamos nós eu sei do que você é capaz não me deixe na mão cara, eu só preciso terminar a corrida, galera só quero isso eu só quero terminar essa corrida nossa bata lá na frente meu filho, acelera 2 segundos de punição porque eu bati no cara todo mundo freou de uma vez vou terminar essa corrida em último não é o ideal mas também não é terrível mantenha o foco recebemos uma punição de tempo ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida corra, senhora cara, eu terminando a corrida pra mim tá ótimo, galera sem zoeira se eu terminar ela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ah! Nossa! Essa foi forte. Você está bem? Estou bem, cara. Morri, mas passo bem. Que chapuletada, hein, família? Vamos lá de novo. Esse aqui é obrigatório usar o flashback, né? Vamos lá. Agora é a volta rápida. Nossa! Já vou usar o flashback e eu vou bater. Cara, ali não tem placa, galera. Ó. A coisa que eu vi ali. Ah, não. Tem sim. Não, mas ele é pra entrada dos boxes. Se vocês repararem, ó. Não tem placa mostrando o tempo de freada. Eu ia bater ali de qualquer jeito. Não tem placa mostrando o tempo de freada. Eu vou frear nessa placa aqui, ó. Isso aqui é trazer baixão. Porque não tem placa ali de 50, 100 metros. Funcionou. Essa aqui tem, ó. Mostrando 50 metros, 100 metros. Lá não tem. Fica um brinco um pouquinho. Mas ali é só eu frear na placa. Passou da placa, pisa no freio. Eu vou matar. Não tem placa. Vamos lá. Vamos lá. Droga Deixa eu ficar pro outro lado Deixa eu ficar pro outro lado Deixa eu ficar pro outro lado Se tem velocidade no pitlane eu passei Cara Familiarizar com a pista é a pior parte Galera Familiarizar com a pista é a pior parte Vamos fazer o seguinte Eu vou pular o tempo Para reparo Vou dar mais uma volta na pista e a gente vai finalizando o vídeo É... A pista tá um pouquinho cheia Nesse exato momento Tá com 10 carros Caraca Minha média tá 17 segundos na frente do... Do penúltimo Se eu sair exatamente... Acho que agora, ó Eu vou ter pista à frente Para poder andar Vamos sair... Só deixa o Sat fazer aquela curva Fez a curva Vamos embora Opa! Não era pra passar o tempo não, Hugs Opa! Era pra ter saído Vou acelerar um pouquinho do tempo aqui Só pra... A nossa saída ali Ficar sem carro na frente Lembrando, galera Eu vou fazer essas voltas aqui Sábado que vem Eu farei outras Quatro voltas Isso aqui é como se fosse o treino de quinta-feira Vou sair agora Pra gente familiarizar com a pista Ficar sem carro Concentração Parece ano que vem chuva Não Esperamos 5 minutos até a chuva 5 minutos até a chuva Vem chuva Ah, de novo galera Essa curva aqui é a mais chata, cara Essa curva aqui é a mais chata Bora Aquela curva ali eu vou ter que lembrar bem dela Ela tem um sistema diferente ali Aquela curva Tem que tirar 17 segundos Era em sucesso Eu vou ter que dar uma chata Que ela não estivesse a ponte By� Nossa luta Doze. Estamos só em décimo nono com essa volta. Caraca, carro. Então é isso aí, galerinha. A gente já fez praticamente o treino de quinta-feira aqui já. Então nós, pelo menos, familiarizamos com a pista. Mesmo que eu ainda não estou conhecendo ela 100%, ainda tem algumas curvas ali que a gente tem que dar uma olhada. Mas aí no sábado que vem a gente continua olhando essa pista aqui. Principalmente as curvas, né? Porque tem uma curva meio estranha aqui. Eu acho que é essa daqui, no caso. Não é essa não, é a outra. A outra curva ali, ela é um pouquinho mais complicada. Porque ela tem meio que um V lá pra frente. Isso. Voltei na curva errada. Ela meio que tem um V ali pra frente. O que complica um pouquinho. Eu estou usando o replay, galera, porque eu estou finalizando o vídeo e eu vou despedir de vocês. Enquanto eu estou despedindo de vocês, eu estou correndo. Mas eu estou concentrando na despedida, mas está difícil de achar ali as coisas. Galera, eu vou ficando por aqui. Vocês estão chegando aí no canal pelo Fórmula 1 2022. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações pra receber mais notificações do canal Fabuloso. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos aí. Lembrando, você pode ser membro do canal por apenas R$ 1,99 mensais. Aproveita, deixa aquele like maravilhindo. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, eu corri algumas voltas aqui. E sábado que vem a gente vai correr mais quatro voltas aqui nessa pista. E o treino qualificatório no mesmo dia. Cara, essa corrida é muito escabulosa. Pra quê? Pra gente conseguir familiarizar com a corrida e depois fazer o qualificatório. Eu não vou fazer que nem eu fiz lá em Mônaco, não. Porque, cara, complica, né? Lá em Mônaco, lá. Cheguei hoje, eu não conheci nada da pista. Vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Fui. Tchau, obrigado.